A data limite para você plantar cebola e batata inglesa para você produzir em abundância. Você quer saber que dia é esse? Então fica aqui que eu já vou te falar agora. Olá, tudo bem com você? Eu sou Paula Capone da Agricultura da Abundância e hoje eu trago para você o Semanastro, que é a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, ter maior produtividade, qualidade na sua produção. Lembrando que este é apenas um dos pilares do método da agricultura da abundância. Então usar somente este pilar não vai fazer com que você produza orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Você precisa unir todos os pilares para você realmente produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Mas este pilar é muito importante para você produzir realmente em abundância e ter maior qualidade e produtividade da sua produção, tá bom? Então essa semana vamos falar do dia 29 de agosto ao dia 4 de setembro. Então finalizando aí agosto e iniciando nossos setembros. Então começamos aí a nossa semana na segunda-feira, dia 29, com a lua nova, tá? Então a lua nova aí traz concentração da planta para a parte das raízes, tá? Então a lua nova tem uma concentração maior de energia na parte inferior da planta, na parte das suas raízes mesmo. Então a lua vai estar nova e vai estar na constelação de virgem. E vai ficar nessa constelação até quarta-feira. Então preste muita atenção aqui que agora eu vou te revelar esses melhores dias para plantar sua cebola e batata inglesa. Que é agora na segunda, terça e quarta-feira, tá? Justamente porque a lua está nova e está na constelação de virgem. E virgem é uma constelação que traz essa força e influência para a parte das raízes, para a parte inferior das plantas, tá? Então trazendo grande influência aí para as tubérculos, principalmente. E por que então que este momento é a data limite para você plantar a sua cebola e a sua batata inglesa principalmente? Porque a gente está aí no final da seca já, na região centro-oeste, algumas regiões aí onde não chovem, né? Culturas aí elas precisam de três meses aí no mínimo para a sua colheita. Então são culturas que elas não gostam de muita água no final do seu ciclo. Por isso que essa é a data limite para o cultivo dessas plantas, tá? Então aproveite aí de segunda a quarta-feira dessa semana, tá? Para você fazer o plantio dessas culturas. E você também pode estar colhendo, tá? Então se você tem aquelas culturas cebola, beterraba, mandioca, então você pode colher agora também neste momento, porque vai ter muita concentração de energia e vai aumentar também a sua durabilidade, tá? Então está excelente para isso. Quinta-feira, dia 1º de setembro, então a lua entra aí na constelação de Libra. E Libra é uma constelação de ar e ela trabalha bastante aí para a influência das flores e ervas medicinais, tá? Então você pode estar aí fazendo neste momento de lua nova em Libra. Você pode estar fazendo podas, plantios e transplantios das plantas que você deseja e as flores e as ervas medicinais, tá? Então está excelente para isso porque a energia da planta está voltada para as suas raízes. Então ela vai se enraizar mais rapidamente, tá? Então ela, primeiro, quando a gente quer da nossa planta é esse enraizamento, né? Quando a gente faz esse transplantinho, então a gente quer que a planta se enraize bem para depois ela soltar os seus frutos, né? E brotar lindamente. Então este está um excelente momento para você cultivar suas flores e ervas medicinais, tá? Sexta-feira, dia 2 de setembro, vai estar impróprio até as 10 horas da manhã, tá? Então o que vai acontecer? Vai acontecer aí um nó ascendente na lua. E quando esse evento acontece, ele tem influência aí duas horas antes e duas horas depois. Então vai acontecer aí por volta das 8 horas da manhã. Então de 6 da manhã até 10 vai ficar totalmente impróprio para a agricultura, tá? Então neste período da manhã, de sexta-feira, você pode estar aí se capacitando, tá? É muito importante você estudar para você ter maior rendimento na sua agricultura. Você fazer o seu planejamento, você saber para onde você vai comercializar. Então estude sobre isso. Vai lá no CIMA. Por isso que tem a gente desenvolver um curso maravilhoso. O JK ensina para você no curso intensivo do método da agricultura da abundância como você pode ir produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área e você sem problema com as pragas, com baixo investimento. Então este é um excelente momento para você se capacitar. Aproveite esse momento para isso então, tá? A agricultura não é somente campo, tá gente? Então eu reforço isso aqui para você porque você é necessário sim a gente se capacitar para a gente ter melhores rendimentos, para a gente aplicar aí o nosso dinheiro, o nosso investimento da melhor forma. Para a gente ter o melhor retorno aí do nosso investimento, não é verdade? Então nesse período está em prova. De 10 da manhã até as 16 horas, a Lua vai permanecer então na constelação de Libra, tá? Então as indicações que eu passei para você para quinta-feira, você pode estar aplicando aqui a partir das 10 da manhã até as 16 horas da sexta. Por volta aí das 16 horas, então a Lua já vai entrar na constelação de Escorpião. E Escorpião é uma constelação que traz grandes influências para a parte dos caules e folhas da nossa planta, tá? Então este momento está ideal para você fazer o quê? Podas e manejos de biomassa principalmente, tá? Você também pode estar fazendo o plantio e transplantio das suas hortaliças folhosas, tá? O que você quer que dê folhas, tá? Então este momento está excelente para isso. Peraí. Mas atenção! Lembrando que para fazer o plantio, eu indico somente para aquelas hortas que já estão aí bem equilibradas, estão saudáveis, bem produtivas, tá? Se por acaso a sua horta não está nesse estado, não é indicado fazer o plantio, tá? Neste momento. Porque não vai trazer melhores qualidades aí para as suas plantas. Então é preciso a gente cuidar primeiramente dessa terra que está degradada, que está com pragas, né? Que está aí em desequilíbrio, para depois a gente vir com novos plantios, para a gente realmente ter produtividade e qualidade. E nesse momento também não é indicado você fazer colheitas. Então se possível colha apenas o necessário, tá? Lembrando que a gente está numa constelação de água e a nossa planta fica com muita água. Então se você fizer colheitas nesse momento, a planta tem uma tendência aí a murchar muito mais rápido, a apodrecer muito mais rápido também, tá? Então a gente não quer isso nesse momento. Então colhe somente o necessário, se possível não colhe, tá? E vamos esperar a nossa próxima constelação para fazer essa colheita. No sábado, dia 3 de setembro, então, uma data muito especial dessa semana, desse mês, deste ano, tá? Então hoje, dia 3 de setembro, nasce uma estrela na Terra. E essa estrela é o nosso querido JK. Então, gente, hoje é aniversário do JK, então já vai lá no Instagram, no sábado, dia 3 de setembro, deixar os parabéns para ele. Ele vai ficar muito feliz, com certeza, tá? Então já parabenizo aqui também, meu amor, pelo seu aniversário. Então, realmente uma pessoa que trouxe para a gente, traz a todo instante, né? Muita renovação, inspiração para os nossos cultivos, uma nova forma de ver a nossa natureza, a nossa agricultura, né? Então, realmente uma pessoa muito especial que veio para a Terra para trazer os seus ensinamentos, nos auxiliar aí nessa jornada, para melhorarmos aí, para a gente produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, né? Como ele fala. E é isso mesmo. E nesse sábado, então, a Lua vai estar na constelação de escorpião. Olha isso. E escorpião é uma constelação que trabalha bastante a parte dos caules e folhas na nossa planta, tá? Como ela está na constelação de escorpião, você pode usar as mesmas indicações aí de sexta-feira que eu te passei, tá? E a Lua vai ficar no seu quarto crescente aí por volta das 15 horas da tarde. Então, esse é um excelente momento é quando a Lua começa a concentrar a energia da planta. Ela ajuda a planta a concentrar a sua energia nas suas partes superiores, tá? Então, ela tem uma maior energia quando a Lua começa a crescer. Então, ela está no seu quarto crescente. E neste momento, o que você pode fazer? Então, é muito indicado você fazer manejos da sua biomassa. Principalmente aqueles lugares que não têm irrigação, tá? Então, está excelente para isso. Aproveite o sábado aí, a partir das 15 horas da tarde para você fazer esses manejos da sua biomassa para trazer mais água para o seu sistema, trazer mais nutrientes, mais energia, vitalidade, tá? Então, pessoal, vai sair aí o módulo plantando na seca sem irrigação. Gente, está incrível este módulo, tá? Então, aproveite. Vai lá na plataforma para você conferir. E domingo, a Lua permanece na constelação de escorpião. Então, são as mesmas indicações aí de sexta e sábado, tá? Porque a gente não vai ter aspectos muito importantes nesse dia, tá?